Seja muito bem-vindo aí no nosso canal Profissão e Enfermagem, tá bom? Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano. No vídeo de hoje eu quero te ensinar como quebrar a ampola e como aspirar a medicação da ampola sem derrubar, tá? Presta atenção nesse vídeo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Só quero te lembrar que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do curso de injetáveis e cálculo de medicação, tá bom? Um curso bem legal aí pra você, eu vou deixar na descrição do vídeo. Ó, seguinte, então vamos lá. Eu tenho aqui uma seringa de 20ml, tá? Vamos abrir a seringa? Pra abrir a seringa dessa forma, ó, eu abro a seringa e quando eu abro a seringa, ela vai vir com esse espacinho porque ela está travada, então eu faço isso e eu destravo a seringa, certo? Agora eu vou pegar a minha agulha 40x12, que eu vou usar pra aspiração. A agulha 40x12 é a rosinha, tá? Vou abrir, deixo protegido. E agora eu vou pegar a minha ampola, tá? Essa é a ampola que eu vou utilizar, tá bom? Então, vou fazer a sepsia com álcool 70%, movimento único. Fiz a sepsia, eu não vou abrir a ampola assim, ó. Não, eu vou usar um algodão ou uma gase, tá? Ó, um algodão ou uma gase e vou fazer isso aqui, ó. Só quero te dar uma dica. Se a ampola tiver um pinguinho assim, uma marquinha preta, tá? O que que você vai acontecer? Você vai virar ela ao contrário e vai abrir onde está a marquinha, porque é o local indicado para quebrar. Essa não tem, tá? Então a gente fez a sepsia, eu não vou com a mão aqui, que o risco de cortar a mão é muito grande. Vou pegar um algodão ou então uma gase, ó. Protejo. Deixa eu colocar a próxima aqui do... Ó, protegi. Ó, ó o movimento, ó. Abri a ampola. Se eu tivesse sem o algodão, na hora que eu quebrasse, ó, minha mãe ia bater aqui, ó. Ó o risco de cortar. Ó o gargalho aqui da ampola, tá vendo? Vocês estão percebendo? Ó, o gargalho da ampola aqui, ó. Tá? Com certeza ia machucar. Agora eu vou conectar a minha seringa de 10ml na agulha 40x12, ó, de rosca. Conectei. E agora eu vou aspirar. Ó, posso pôr no meio dos meus dedos. Ó o biselzinho, ó. Vou botar com o biselzinho. E começo a aspirar. E a medicação não cai, ó. Ó. Virei tudo, ó. Ó, a medicação não cai. Essa é a forma correta de aspirar. Tem gente que tem dificuldade, que pega assim, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não é errado, mas você não tem firmeza. Principalmente se estiver tremendo. Aí é pior ainda. Ó, tem gente que pega dessa forma assim, né? Ó, já vi. Alguns estagiários começam a aspirar. Assim. O ruim é que acaba relando o dedo no êmbolo. Não é legal, tá? Agora, da forma que eu te mostrei, olha a diferença, ó. Vou fazer de novo. Da forma que eu te mostrei. Você coloca no meio dos dedos. Ó. Com esses dois dedos você apoia e eu não toco no êmbolo, ó. E aspiro. Tá? A medicação caiu aqui porque eu descuidei. Não é porque eu tava aspirando. Porque na hora que você tá aspirando e você vira, ela não cai, tá, pessoal? Ela não cai. Tá bom? Certo? Então, essa foi a dica de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook. Manda pra galera aí. Pede pro pessoal se inscrever aí no nosso canal. Tem mais de 250 vídeos, tá? Tô lançando um curso muito bom aí de medicação. Muito bom mesmo também, tá? Então, pede pro pessoal compartilhar o vídeo. Dar like. Deixar comentário, dúvidas. Dica aí pra outros vídeos. Pode deixar aqui nos comentários. Pode comentar o que você quiser que eu respondo todo mundo, pessoal. Respondo todo mundo que comenta os meus vídeos, tá? Então, vai um grande abraço aí pra você do Enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo.